A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema ganhou uma nova sede. Prefeitos de toda a região participaram, entre eles, o de Londrina, Marcelo Belinati. O Silvano Brito acompanhou a solenidade e ao vivo tem todos os detalhes. Silvano, foi a primeira entrevista do prefeito depois da viagem à Brasília. O encontro com o Ministro da Saúde teve frutos positivos? Podemos ficar felizes com essa informação ou mais ou menos? Olha, Cid, a viagem foi frutífera. Ela surtiu resultados positivos, ainda não é aquilo que se imaginava. Por exemplo, conseguiu-se recursos, um milhão de reais, para a reforma do Centro de Convivência do Idoso, tanto da Zona Leste quanto da Zona Oeste, e também o abrigo de proteção às mulheres, que são ameaçadas pelos seus ex-companheiros e tem que ficar ali em proteção. Esses locais que estavam há bastante tempo precisando de reforma, agora vão ganhar uma cara nova e o prefeito Marcelo Belinati falou a respeito desse recurso federal que ele conseguiu. Conseguimos recursos para reformar o Centro de Idosos da Zona Leste, o Centro de Idosos da Zona Oeste, também a casa-abrigo das mulheres que são vítimas de violência e são prédios que estão deteriorados porque ao longo dos anos não passavam por reforma. Então vai ficar um brinco dando a qualidade no atendimento à nossa população que ela tanto merece. Estivemos também com o Ministro da Saúde discutindo as estratégias, debatendo as estratégias tanto da vacinação na condução da pandemia e tivemos a oportunidade de protocolar um ofício também solicitando recursos do governo federal para que a gente possa manter toda a estrutura de atendimento à saúde até o final do ano. É uma estrutura cara e é uma prioridade, né? A saúde sempre em primeiro lugar, ainda mais com a pandemia. Lembrando que essa foi a primeira entrevista do prefeito Marcelo Belinati, exclusiva, falando a respeito dessa viagem à Brasília. E com relação à inauguração da nova sede da Amepar, a Associação dos Municípios... A gente volta a falar a respeito do prefeito Marcelo Belinati, a respeito dessa viagem que ele fez também, que ele conversou com o Ministro da Saúde, mas ainda não conseguiu recursos. Só que o resultado já foi positivo e o Ministro acenou que há sim a possibilidade de ajudar o município com relação a toda essa estrutura que foi montada para combater a Covid e que com certeza exigiu muito recurso financeiro do município, que agora também precisa de ajuda do governo federal. A minha voz é essa solicitação à equipe técnica, à equipe de saúde, que daí vai nos reportar qual que é a análise médica da situação. Particularmente falando, eu, uma opinião pessoal minha, hoje já estão liberados os eventos, com uma limitação até 50 pessoas. Aqui em Londrina, especificamente, pode até 150 pessoas, desde que com autorização da Secretaria Municipal de Saúde, e com todos aqueles critérios de proteção. A grande questão é as pessoas se protegerem. Como? É usar máscara, é lavar a mão com álcool em gel. A vida tem que caminhar. Tá aí, então, a fala do prefeito. Agora, então, em relação àquela indicação dos eventos que foi aprovada na Câmara Municipal, foi encaminhado o pedido ao prefeito Marcelo Bilinati, também ao governador Ratinho Júnior, para que libere a realização de eventos, tanto em teatro quanto em cinemas, com a capacidade de até 30%, desde que as pessoas já estejam imunizadas com a segunda dose, ou com a primeira dose única, que é com a dose única da Janssen. E aí o governo, o prefeito, falou a respeito, então, dessa opinião dele, cabe a decisão à equipe técnica, mas, na opinião dele, tudo já tem que voltar à normalidade.